E ainda na COP29, o deputado federal Arnaldo Jardim afirma que o agronegócio do Brasil precisa se apresentar muito bem na conferência para conseguir estar na COP30 de Belém em 2025 com toda a potência. Nós queremos que o Brasil se apresente de uma forma acordada. O que significa isso? O rabo não pode abanar o cachorro. Nós temos problemas localizados com relação à questão do desmatamento. Mas nós temos uma agricultura que tem um compromisso com a sustentabilidade como poucas têm. Aqui, por exemplo, a adoção de bioissumos, saudada por nós, que cresce no mundo a taxa de 3%, 4%, no Brasil cresce em 20% a sua aplicação. Ontem, num painel, quando eu disse que o Brasil, de 850 milhões de hectares, esse é o tamanho do nosso Brasil, nós usamos para plantar apenas 85 milhões de hectares, 10% do território nacional, estarreceu a muitos, porque o Brasil, o grande provedor de alimentos do mundo, usa, repito, só 10% do nosso território para poder produzir esse alimento. E produz de uma forma sustentável, com cuidados com o solo, com cuidados com o meio ambiente. Então, fazer um pacto para o Brasil receber a todos na Amazônia e mostrar as virtudes que nós temos. E mais do que isso, a cobrança que foi feita pelo doutor Geraldo Alckmin, que falou em nome do Brasil na Assembleia Geral, foi correta. Os 100 bilhões prometidos pelos países desenvolvidos para fazer frente à transição energética. Há dois anos atrás, hoje, essa conta é maior, eles não chegaram. Então, cobram de nosso compromisso, nós estamos dispostos a assumi-los, mas nós precisamos de financiamento internacional, reconhecimento por aquele esforço que faz o Brasil.